Galera, Herbert Santos, o menino da treta né, ele tá meio sumido dos tatames aí porque tá pagando aí a sua punição de um ano sem poder lutar campeonatos oficiais né cara, mas ele tá focado, firme e forte, vendeu sua academia pra focar 100% no jiu-jitsu e ele tá voltando hein, ele promete que 2020 vai ser o ano dele que ele vai quebrar geral aí e vai ganhar de todo mundo já falou isso inclusive numa entrevista que eu fiz com ele, ele falou assim que não tem pra ninguém vai ganhar de todo mundo aí, tá 100% focado agora nos treinos como ele já tá voltando aí as competições né, de alto nível e tudo mais casal uma luta pra ele no Fight Win mano, um evento gringo que acontece nos Estados Unidos, muito famoso, uma luta cara muito bom lá e casal logo no que aí mano, com o Nicolas Meregale ele já vinha trocado farpas com o Meregale aí na internet aí e tudo mais dessa vez mano, os dois iam lutar e a expectativa tava alta pô, todo mundo queria ver Meregale vs Herbert Santos e o pau quebrar, o chicote estar lá mesmo, rapaz de Deus ia ser doido mas daí, a luta caiu Nicolas Meregale acabou desistindo da luta, teve aí os seus motivos né mano ninguém sabe muito bem o que aconteceu, mas Herbert Santos ficou putaço hein mano foi revoltado, queria lutar de todo jeito com o Meregale e acabou gravando esse vídeo aqui dá uma olhada no que ele falou lá no Instagram dele Fala galera, beleza? Eu vou fazer um videozinho aqui que vai rodar muito na internet, já vou explicar isso aí pra vocês Há três dias atrás, quatro dias atrás eu recebi uma mensagem de Seth Daniels dona do evento Fight Win lá, da gringalhada lá e o cara super gente fina, me ofereceu uma luta e eu falei com quem seria? Eu falei com o Nicolas eu falei assim, pô, eu luto com esse moleque de graça, tá ligado? ele falou, então me fala tua bolsa eu pedi uma bolsa bem abaixo que é bem abaixo mesmo, eu tô voltando eu sei que eu tô voltando, o moleque tá em ascensão e eu falei assim, pô, vou aproveitar o momento eu sei que tem duas, três semanas que eu voltei a treinar 100% todo mundo sabe que eu fechei minha academia e eu tô focado mesmo mano, tô focado e infelizmente, eu já sabia, eu tava falando com um monte de amigos já que esse moleque não ia lutar comigo ele falou que tá focado em outros eventos aí só que o que ninguém sabe é que quando o Seth Daniels é... é... contratam uma pessoa ele acerta tudo com a pessoa diversas vezes é... ele já comprou minha passagem eu já tô com tudo certo é... pra ir pros Estados Unidos dia 31 e... infelizmente a luta com o Mary Gally não vai acontecer porque ele não quer lutar comigo depois de tudo certo já tava tudo certo passagem minha e dele comprada ele peidou foi isso que aconteceu e... agora eu não vou deixar de lutar o Fight to Win já vão anunciar meu próprio meu próximo oponente só que caralho moleque eu fico eu fico tentando entender essa parada mulher que fala que é atleta profissional e... tá em ascensão da hora tá ganhando tudo não perde já tem uma quarta por que que ele não pega um cara pô pra lutar mano luta comigo brother tu não é um atleta profissional cara você não quer viver do esporte já tá muito estrela cara estrela pra caralho mano mas é o seguinte irmão a gente se tromba a gente se tromba tem evento aí pra caralho agora minha punição da BDDF tá acabando volto a lutar em janeiro e graças a Deus Deus me deu uma visão onde eu vi que eu tinha que voltar a viver de luta e eu tô de volta rapaziada é... tamo junto valeu é... por um lado o Meregari tá certo né mano que ele é um cara que tá em ascensão é... um cara que tá com nome já ganhando todos os campeonatos importantes que luta aí inclusive galera ele ganhou nesse final de semana o BJJ Stars hein mano ganhou de vários nomes ali pica mesmo só os caras de alto nível ali ele ganhou mano ele ganhou muito bem hein acabou levando 100 mil reais pra casa hein mano então ele é um cara que tá bastante prestigiado no jiu jitsu e deve ser que... e talvez na cabeça dele ele pensou assim pô... eu não posso lutar com um cara que tá voltando agora que tô em confusão e tudo mais pode ser que tenha sido isso né mano mas por outro lado jiu jitsu é jiu jitsu né cara você luta ali pela grana pelo campeonato e mano não interessa quem você vai lutar né cara caso uma luta ali você como profissional normalmente aceitaria né mas o Ebert meteu louco e falou cadê saber mano correu ali peidou ficou com medo medo eu tenho certeza que não é galera porque Lucas Megale vocês viram aí que luta com qualquer um e o bicho pega mesmo realmente mano ele tá muito bom o nível de jiu jitsu dele tá altíssimo então medo não é deve ter sido outra coisa né mano vai saber mas o Ebert quer saber rapaz falou assim que ele tá muito estrelinha que ele tá agora né virou hollywoodiano demais o jiu jitsu né cara mas vamos ver com certeza eles vão se encontrar em outros eventos aí mas aí você pensa assim pô agora chega de treta né o menino da treta já passou dos limites da treta não ele foi um boceta também com o Kailan Duarte cara ele colocou lá que o Kailan Duarte caiu no dope isso aqui é lá que ele tomou do albolizante ixi maria aí o Kailan foi e me soltou essa cara não sou de ficar brigando na internet mas você merece um tão incompetente que conseguiu abrir academia e falir menos de um ano dois finge lesão quando está perdendo três escolhe luta hashtag falido ixi maria e o Ebert foi colocou no Instagram dele lá quem que caiu no doping nossa mano a treta tá feia tipo assim tá sendo um negócio pesado que eles tão conversando e tudo mais tá revirando o jiu jitsu né mano tá deixando aquela rivalidade né mano que quando os caras se encontrar no tatame mano aí que nós vai ver quem que tá melhor quem que tá mais preparado eu tenho certeza que vai ser só o Lutão ó Kainan Duarte versus Hebert Santos Kainan conseguiu vencer ele no Abu Dhabi né mano mas o Hebert falou assim que não perde pra ele nunca mais tava muito mal que ele não tava treinando direito agora contra o Meregali mano essa eu quero ver que o chicote vai estar lá o Meregali não falou nada ainda né não se pronunciou sobre o que o Hebert falou ver mais pra frente se o Meregali vai falar alguma coisa vai deixar por isso mesmo ou ele vai pensar assim pô não vou nem responder né cara eu vou dar trela pro Hebert mas o Hebert tá com sangue no zóio aí caçando os caras mesmo e vamos ver né cara mas sim galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham curtido aí Hebert Santos o menino da treta né mano sempre disse isso o bichinho caça treta mesmo mas ele só tá vendendo a luta dele ali né cara vamos ver aí tomara que eles casem essas lutas aí que vai ser sensacional e top demais pra nós que gosta de assistir né cara passa no Instagram e tamo junto galera fui